O lugar que sempre recebeu todo tipo de evento cultural, desde 2014 está fechado. O Palácio da Cultura em Campos, no norte do estado do Rio, foi desativado para obras. A reforma ficou orçada em mais de 1 milhão e 200 mil reais. Valor este vindo de uma medida compensatória em razão de um dano ao patrimônio público provocado por uma empresa particular. As obras não foram feitas com recursos públicos da prefeitura. Foi a partir de um TAC, que é um Termo de Ajuste de Conduta, entre uma empresa de fora que foi acionada pelo Ministério Público para pagamento por causa de um outro edifício que foi derrubado, demolido e que não poderia ser porque era um edifício tombado, que foi o caso do Chacrinha. O local tem mais de 3.650 metros quadrados e era utilizado pelos moradores desde a década de 70. A historiadora ressalta a importância do acervo de mais de 30 mil livros da Biblioteca Nilo Peçanha. Muita gente, é claro, que vai dizer que hoje ninguém precisa ler livro, porque estão todos disponíveis no computador. Mas não é bem assim. Tem muitos livros, muitas obras raras e livros de autores campistas que não estão disponíveis na internet e que a biblioteca poderia estar disponibilizando, como poderá disponibilizar. Essas obras, para quem está pesquisando, para quem está terminando graduação, até mesmo para o aluno de ensino médio, são muito importantes de estarem acessíveis. Maicon foi um desses alunos que utilizou o espaço para trabalhos escolares. Ele também conta que chegou a ir com o pai em um show de blues. O Palácio sempre representou um espaço, um equipamento importante de cultura, como encontro mesmo da juventude, de professores, um espaço importante para pesquisas escolares, científicas. Eu tenho uma recordação aqui de infância, de um show de blues que aconteceu na cidade. Eu nem andava sequer sozinho na cidade, mas eu vim com meu pai, é uma recordação boa que eu tenho com meu pai. E, infelizmente, a gente fica triste em ver um espaço fechado. O Palácio da Cultura ganhou novo piso, instalações elétricas e hidráulicas, salas revitalizadas e um espaço mais moderno, onde vai funcionar a biblioteca. A reforma também foi realizada na pintura e telhado. Foram recolocados vidros e recuperadas as calhas. Além de manter todos os espaços destinados à cultura, também será implantado o Centro Municipal de Inovação, que vai incentivar o empreendedorismo e a indústria criativa, movimentando assim a economia, com a geração de empregos e renda. Este representante do Conselho de Cultura explica que já são quase seis anos de desativação. A posição do Conselho Municipal de Cultura de Campos de Goitacaz é para que o Palácio da Cultura seja reaberto, tendo a cultura como protagonista. Ou seja, mesmo que nós tenhamos alguma parceria com outra secretaria, como a da Ciência, Inovação e Tecnologia, que eles sejam nossos inquilinos e não nós inquilinos dentro da nossa própria casa. O Palácio é da cultura e deve reabrir como cultura, sendo seu foco principal. O Poder Público Municipal ainda não informou a data de quando o Palácio da Cultura vai voltar a atender ao público, mas o que todos querem é que o espaço volte a ser uma opção de lazer e aprendizado para a população. Nós vamos ter um anfiteatro aqui funcionando, vamos ter um salão, um espaço para um salão de artes plásticas, exposições. É um espaço muito bem localizado e que consegue reunir todas essas nossas manifestações artístico-culturais com muita competência. Então é um espaço cultural que pode ser aproveitado não só para uma determinada camada da população, que pode ser socialmente mais privilegiada, mas também para a população inteira da cidade, que vem do interior, que tem a rodoviária como referência e o palácio está muito próximo. Então ele, em si, tem que ser bem aproveitado, porque ele é bem localizado. Então ele, em si, tem que ser bem localizado. Então ele, em si, tem que ser bem localizado.